Importa ouvir então médicos e enfermeiros? Em direto tem a possibilidade de falar com Carlos Cortes da Ordem dos Médicos e Luís Barreira da Ordem dos Enfermeiros. Carlos Cortes, muito boa noite. Vem de encontro àquilo que a saúde está à espera, este nome de Manoel Pizarro. Manoel Pizarro é uma referência que já é conhecida. Eu não queria colocar expectativas demasiado altas. Nós, infelizmente, já tivemos Ministros da Saúde ainda há bem pouco tempo, cujas expectativas estavam colocadas muito altas e não tiveram uma prestação à altura daquilo que é necessário para o Serviço Nacional de Saúde. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui um perfil muito específico. Em primeiro lugar, é um médico, é um profissional de saúde, é alguém que conhece profundamente o setor, porque trabalha no setor, conhece o setor no dia-a-dia. E isso é muito importante. É aqui uma mensagem que o Governo quis mostrar, que é uma mensagem diferente daquela que nós tínhamos tido no mandato anterior do Ministério da Saúde. E, em segundo lugar, também é um ex-governante. Portanto, além de um profissional de saúde que conhece os problemas do dia-a-dia, também conhece, enfim, a estrutura do Ministério da Saúde e a capacidade que o Ministério da Saúde tem ou não tem de poder resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, mas também no sistema de saúde na sua globalidade. Luís Barreira, da Ordem dos Enfermeiros, guarda as mesmas expectativas em relação ao novo Ministro da Saúde? Muito boa noite, muito boa noite aos dois. Eu, antes de mais, eu gostava de desejar o maior sucesso ao Dr. Manuel Pizarro. Ele pode ter a certeza que contará com a disponibilidade da Ordem dos Enfermeiros para colaborar, mas também com a mesma intransigência na defesa daquilo que nós consideramos ser o correto e o justo para a profissão e para os enfermeiros. Nós esperamos, naturalmente, que o Dr. António Costa lhe permita e que lhe dê condições necessárias para gerir a pasta e que sejam dadas todas as condições para fazer as reformas que, sob pena de não serem feitas, podemos entrar, de facto, num colapso na saúde. E muito concretamente, que os problemas que já estão mais do que identificados dos enfermeiros sejam de uma vez por todas resolvidas. São problemas que se têm mantido ao longo do tempo e que, nomeadamente ele, que possa corrigir um dos erros que cometeu enquanto Secretário de Estado da Saúde em 2009, quando proporcionou uma alteração da carreira dos enfermeiros e que destruiu claramente a carreira dos enfermeiros ao nível das progressões, da remuneração, da idade da reforma e do próprio desenvolvimento da profissão. E, portanto, os enfermeiros não esquecem, de facto, este período negro que viveram na profissão. Eu diria também que é importante que ele tenha a capacidade de poder dialogar com todos os interlocutores, obviamente, e, naturalmente, investir naquilo que é a valorização dos enfermeiros. Ele poderá ter esta competência técnica, mas precisa, de facto, de concretizar medidas para não continuarmos com os mesmos problemas que estão identificados já há muito tempo. Luís Barreira, Carlos Cortes, fico agradecido pela vossa opinião neste jornal sobre aquilo que vai ser, a partir de amanhã, o novo Ministro da Saúde em Portugal. Boa noite e obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.